Batman Style 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 Olha rapaziada, aqui é a Razuki com desde o atalho e o desbloqueio de personagens do jogo Lego Batman 2 Estou aqui com o super-homem nesse prédio aqui que é a localização do portal de onde vai dropar ali um super-herói A posição no mapa é essa aqui Eu vou fazer a subida aqui da maneira hardcore mesmo Porque eu sou desse estilo vida louca Estilo vida louca, deixa eu ver onde começa essa subida aqui Vai pra cá, vai pra cá, dá a volta aqui Ih, já perdi já Eu acabei de subir aqui pra pegar um bloco dourado Será que tem que passar por aqui? Cadê os palitos? Onde estão os palitos? Ai, sobe por essa estalta aqui Tem uma corda aqui Desce aqui, desce aqui e tal Ok Vamos lá Em vez de usar um personagem acrobata eu vou usar a Arlequina Vamos ver se dá certo Porque eu joguei pouquinho com a Arlequina Olha, ela é muito mais ágil, né? Vamos lá, vamos subir Faltam agora três personagens só pra abrir Um deles é o Caçador de Marte E o outro Eu não sei qual é São três heróis que faltam pra abrir Vamos ver qual é que é É bem legal esses Esses percursos são bem legais, né? Esses Esses caminhos que levam você até os prédios É muito Muito bem pensado Difícil achar onde eles começam, né? Que legal, né? Já pensou subir um prédio assim? É o ápice do parkour É o supra-sumo do freehunter Sobe, sobe Sobe, sobe Caraca E nunca acaba isso aqui É aqui Pronto A gente vai andar pra cá Dar a volta aqui Até encontrar a torre Bom, eu tenho todos os blocos aqui Quase todos, na verdade Dos 249 blocos Que dá pra pegar em Gotham City Então Não sei quantos blocos vai precisar pra abrir aqui Vamos ver Olha aí Que da hora o Caçador de Marte, velho Marciano Olha lá Bom Ele é um dos personagens mais poderosos, né? Ele tem a visão de calor Ele deveria ficar invisível também Vou procurar saber qual é a extensão dos poderes dele Ele voa também E tem super força Ele deve ter mais poderes Vamos arrumar alguém pra gente bater com ele, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dá uma surra em alguém aqui, né? Afinal de contas Vamos lá Bandidos Bandidos Oh, bandidos Aqui Cadê os bandidos, bandidos? Cadê os bandidos? Logo mais Mais pra frente Ele corre bem rápido, hein? Mas é isso Esse foi o personagem desbloqueado de hoje Estamos chegando já no fim do jogo Então Fique ligado aí no canal 2 do Atari Porque daqui a pouco Voltamos com aquele que pode ser o último episódio Que você verá de Lego Batman 2 Não perca Ah Jovem Legenda Adriana Zanotto